E aí, pessoal, continuando a nossa série de vídeos sobre teoria dos conjuntos, vamos fazer alguns exercícios para fixar os conhecimentos. Então, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de matemática discreta. A nossa primeira questão é a seguinte. Determine se cada um dos pares de conjuntos abaixo são iguais, sim ou não. O primeiro conjunto tem os elementos 1, depois o 3, 3, 3 e depois o 5, 5, 5 e 5. Quer dizer, 4 vezes o 5. E eu quero saber se esse conjunto é igual ao conjunto que tem 3 elementos, o 1, o 3 e o 5. E ele é igual? É sim. Por quê? Porque todo elemento do primeiro conjunto, tanto o 1, quanto o 3, quanto o 5, estão no segundo conjunto. E todo elemento do segundo conjunto, que também é o 1, 3 e 5, está no primeiro conjunto. Esse item é para mostrar que quando eu tenho elementos repetidos, esses elementos não contam. Então, 1, 3, 5 é igual a 1, 1, 1, 3, 3, 3, 5, 5, 5, por exemplo. E além disso, mostra que a ordem dos elementos é irrelevante. Então, 1, 3, 5, ele vai ser igual, por exemplo, ao 3, 5, 1. O item B é o seguinte. Eu tenho um conjunto que tem como único elemento um conjunto que tem o elemento 1. Esse conjunto, ele é igual ao outro conjunto que tem o elemento 1 e um conjunto que tem um elemento que é o conjunto 1? Não, não é igual. Por quê? É óbvio que não é igual porque o segundo, ele tem dois elementos, né? Ele tem o elemento 1 e tem o segundo elemento, que é o conjunto, que tem o elemento 1. Então, eles não podem ser iguais. E a mesma coisa acontece no terceiro exemplo, onde eu tenho o conjunto vazio e um conjunto que tem um elemento que é o conjunto vazio. Óbvio que não são iguais porque o primeiro conjunto é o conjunto vazio que não tem nenhum elemento. E o segundo é um conjunto que tem um elemento, sendo esse elemento o conjunto vazio. Mas são conjuntos diferentes, né? Um não tem nenhum elemento e o outro tem um elemento, que é o conjunto vazio. Na nossa segunda questão de hoje, vamos responder verdadeiro e falso para alguns itens. O item A, zero pertence ao vazio? Isso é falso. Por que é falso? Porque o conjunto vazio não tem nenhum elemento. Então, o zero, ele não pertence ao conjunto vazio. E o vazio pertence ao conjunto que tem o elemento zero? Também não pertence. Porque o conjunto vazio, ele não é um elemento desse conjunto que tem o elemento zero. E tem zero ali, mas se tivesse o 1, o 2, o 3, seria a mesma coisa. Basta que tenha pelo menos um elemento. O terceiro item, o item C. O conjunto que tem o elemento zero é um subconjunto estrito do conjunto vazio, também é falso. Porque o conjunto que tem o elemento zero, ele não é um subconjunto do conjunto vazio. Tanto não é um subconjunto, quanto não é um subconjunto estrito, como fala a questão. E agora, o inverso. O conjunto vazio, ele é um subconjunto do conjunto que tem o elemento zero? Aí sim, aí é verdade. Porque lembra aquela propriedade que nós vimos no vídeo 1 de teorias de conjuntos, que fala que o conjunto vazio, ele é um subconjunto de todos os conjuntos? Então, o conjunto vazio é um subconjunto do conjunto que tem o elemento zero. E o item I. O conjunto que tem o elemento zero, ele pertence ao conjunto que tem o elemento zero? Não, não pertence. Conjuntos até são iguais. Mas quando eu tenho pertence, o pertence é uma relação de elemento para conjunto. E o primeiro item aí, ele é um conjunto, o conjunto que tem o elemento zero. E o segundo também é um conjunto. Então, a relação entre conjunto e conjunto é a relação de subconjunto, ou subconjunto estrito. O pertence, ele é só uma relação entre elementos e conjuntos. O item F. O conjunto que tem o elemento zero, ele é um subconjunto estrito do conjunto que tem um elemento que é o elemento zero. Nesse caso, pode parecer verdadeiro, mas não é verdadeiro, é falso. Por que é falso? Porque ele é um subconjunto do outro, só que ele é igual, né? O primeiro conjunto, ele é igual ao segundo. E no subconjunto estrito, ele não permite que os dois conjuntos sejam iguais. Então, nesse caso, é falso. Diferente do último caso, que eu tenho que o conjunto que tem o elemento zero é um subconjunto que tem o elemento zero. E esse exemplo é o mesmo que nós vimos naquela propriedade no primeiro vídeo, que fala que um conjunto, ele é sempre um subconjunto dele mesmo. Nesse caso, é verdade. A nossa próxima questão também é verdadeira ou falso. Então, imagine que eu tenho um conjunto S, que tem os elementos 2, 5, 17 e 27. Quer dizer, tem quatro elementos. E eu quero saber, o 5, ele pertence ao conjunto S? Pertence, é verdade. Por que é verdade? Porque o 5, ele é um elemento e existe uma relação entre elemento e conjunto. Então, o elemento 5 pertence ao conjunto S. E 2 mais 5 pertence ao conjunto S? Não. Por quê? 2 mais 5 é 7. E no conjunto S, eu não tenho o elemento 7. E o conjunto vazio, ele pertence ao conjunto S? Não, não pertence. O conjunto S, ele tem quatro elementos, né? O 2, o 5, o 17 e o 27. Ele não tem o vazio. Então, o elemento vazio não pertence. Se eu quisesse colocar no conjunto S o elemento vazio, quer dizer, mudaria o conjunto S, ele teria cinco elementos? Aí sim, ele poderia ser um elemento. Quer dizer, o conjunto vazio, ele pode ser um elemento de um conjunto. Mas nesse caso, que nós temos o conjunto S, não é. E o conjunto S pertence ao conjunto S? Falso também. Por quê? Porque a relação entre conjunto e conjunto é a relação de subconjunto ou subconjunto estrito. O S não é um elemento. Então, S não pertence ao conjunto S. Então, afirmação falsa. E 2 mais 3 pertence a S? Pertence. Por quê? 2 mais 3 é 5 e 5 pertence ao conjunto S. Então, isso é verdadeiro. E S é um subconjunto estrito do conjunto S? Falso. Por que é falso? Porque apesar do S ser um conjunto e o subconjunto estrito é uma relação entre conjuntos e conjuntos, não é verdade, porque o S é igual ao S. E no subconjunto estrito, como nós já vimos antes, os dois conjuntos que eu estou analisando, eles não podem ser iguais. Nesse caso, eles são. Então, isso é falso. Diferente do próximo item, que eu tenho que S é um subconjunto de S. Isso é verdade, porque qualquer subconjunto, independente do S, independente, ali tem 2, 5, 17, 27, mas independente que existisse nesse S, isso seria verdade. Porque todo conjunto, ele é um subconjunto dele mesmo. E por último, o conjunto vazio, ele é um subconjunto do conjunto S? Sim, porque nós temos aquela propriedade que o conjunto vazio, ele é um subconjunto de qualquer conjunto. Então, ele vai ser um subconjunto do conjunto S. Se você está aprendendo alguma coisa com esse vídeo de exercícios de teoria de conjuntos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e maratonar o canal. Tem muita coisa interessante para vocês aprenderem sobre matemática e computação. O próximo exercício também é um exercício de verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, o vazio, ele pertence ao conjunto que tem o elemento vazio? Apesar do conjunto vazio ser um conjunto, nesse caso é verdade. Por quê? Porque o conjunto vazio, apesar dele ser um conjunto, ele é um elemento do outro conjunto. Então, eu estou relacionando aqui elementos pertencentes a conjuntos. E o vazio, nesse caso, ele é um elemento que pertence a um conjunto que tem, dentre os elementos, o conjunto vazio. Nesse caso, só tem um elemento que é o conjunto vazio. Mas poderia ser um conjunto que tivesse o elemento vazio, o elemento 1, o elemento 5, o elemento casa, que a resposta também seria verdadeira. E se eu tenho o elemento vazio pertence a um conjunto que tem como elementos o conjunto vazio e um conjunto que tem como único elemento o conjunto vazio, também é verdade. Por quê? Porque o conjunto vazio é um elemento desse conjunto. Ele é um elemento do primeiro, tá? Ele não é do segundo. Isso só é verdade por causa do primeiro elemento desse conjunto, não por causa do segundo, tá? Se fosse só por causa do segundo, seria falso. E o conjunto que tem um elemento que é o conjunto vazio, ele pertence ao conjunto que tem um elemento que é o conjunto vazio? Aí é falso. Por quê? Porque eu estou analisando aqui conjuntos, né? Então, é um conjunto com outro conjunto. Quando eu tenho um conjunto igual ao outro, ele nunca pertence. Ele pode ser um subconjunto, mas pertencer não, então é falso. E o conjunto vazio, ele é um subconjunto estrito do conjunto que tem o elemento zero? É verdade. Por quê? Porque o conjunto vazio, ele é um subconjunto de todos os conjuntos. E o segundo conjunto, né, que é o conjunto que tem o elemento zero, ele não é o conjunto vazio. Então, eles não são iguais. Se eles não são iguais e um é subconjunto do outro, então é uma verdade. E por último, eu tenho o conjunto que tem como único elemento um conjunto que tem o elemento vazio, ele é um subconjunto estrito do conjunto que tem dois elementos, né? Os dois elementos iguais, que é o conjunto que tem o elemento vazio, falso. Por que é falso? Porque apesar de ser conjunto, observe que os dois elementos são iguais. E se os dois elementos são iguais, é como se eu tivesse somente um elemento, que é o elemento, um conjunto que tem o elemento vazio. Quer dizer, o primeiro conjunto, ele é igual ao segundo conjunto. E se ele é igual ao segundo conjunto, eles não são subconjuntos estritos. Ele é só um subconjunto. Então, por isso é falso. Agora, imagine que eu tenho os seguintes conjuntos, A, B, C e D. O A tem os elementos 1 e 2. O B tem os elementos 2 e 3. O C tem os elementos 1, 3 e 4. E o D tem os elementos 1, 2, 3 e 4. Aí vamos responder verdadeiro e falso. O A, ele é um subconjunto estrito de D? Verdade. Por quê? Porque todo elemento de A também é um elemento de D. Quer dizer, o 1, ele pertence a A e pertence a D. E o 2 pertence a A e pertence a D. E o conjunto A e o conjunto D, eles não são iguais. O conjunto D, ele é maior, ele tem mais elementos ali. E o item B? O conjunto A, ele é um subconjunto estrito do conjunto B? Falso. Por quê? Porque o conjunto A tem o elemento 1 e esse elemento, ele não está no conjunto B. Apesar do elemento 2, ele ser elemento do A e do B, como ele tem o elemento 1, que é elemento do A, mas não é elemento do B, então isso é falso. Ele tanto não é um subconjunto estrito, como não é um subconjunto. E o item C? B é um subconjunto estrito de C? Falso também. Por que é falso? Porque o conjunto B tem o elemento 2 e o elemento 2, ele não está no conjunto C. Então, o B não é um subconjunto e também não é um subconjunto estrito. E agora eu vou mostrar outro símbolo, que é o símbolo de contém, que é a mesma coisa do que o subconjunto estrito, só que é como eu lesse, B é um subconjunto estrito de D, quer dizer, eu inverto ali a posição dos conjuntos. E eu posso dizer que B é um subconjunto estrito de D? Posso. Por quê? Porque o 2 é elemento de B e é elemento de D. E o 3 é um elemento de B e também é um elemento de D. Então, isso é uma verdade. Ah, e lembrando também, porque o D é maior do que o B, né? E o C é igual ao D? Não. Óbvio que é falso. Por quê? Porque o D tem um elemento 2 que não está no C. Então, eles não são iguais. E A não é um subconjunto estrito de C. Isso é verdade? É verdade. Porque A não é um subconjunto de C. Se A não é um subconjunto de C, então A também não vai ser um subconjunto estrito de C. Então, é falso. Então, essa afirmação é verdadeira. E a última questão de hoje é a seguinte. Imagina que eu tenho quatro conjuntos. O R, que tem os elementos 1, 3, π, 4, 1, 9, 10. O S, que tem quatro elementos. O primeiro elemento é um conjunto, que tem o elemento 1. O segundo elemento é o 3. O terceiro elemento é o 9. E o quarto elemento é o 10. O conjunto T, que tem os elementos 1, 3 e π. Tem três elementos. E o conjunto U, que tem dois elementos. O primeiro elemento é um conjunto, que tem três elementos, que é o 1, o 3 e o π. E também tem o elemento 1. Aí eu pergunto. O conjunto S, ele é um subconjunto do conjunto R? Falso. Por que é falso? Porque nem todo elemento de S também é elemento de R. Apesar do 3 ser elemento de S, também ser elemento de R. Do 9 ser elemento de S, ser elemento de R. Do 10 também. Aquele elemento, que é um conjunto que tem o elemento 1, ele não é um elemento do conjunto R. No conjunto R, nós temos o elemento 1. Mas não temos um elemento que é um conjunto que tem dentro dele o elemento 1. Outro item. O 1 pertence a R? Quer dizer, o 1 é o elemento que pertence a R? Verdade. Observe que no conjunto R tem o elemento 1. Então, isso é uma verdade. E o 1 pertence a S? Falso. Por que falso? Porque no conjunto S, a gente não tem o elemento 1. A gente tem um elemento que é um conjunto que tem dentro dele o elemento 1. Mas isso não é o elemento 1. Se fosse 3 pertence a S, aí seria verdade. Se fosse 9 ou se fosse 10, seria verdade. Mas o 1, não. Porque no conjunto S não tem o elemento 1. E 1, ele é um subconjunto do conjunto U? Falso. Por que ele é falso? Porque o 1, ele é um elemento do conjunto 1. A gente olha lá que ele tem um elemento que é o elemento 1. E tem um outro conjunto, que é um conjunto que tem três elementos. Que é o elemento 1, o 3 e o π. Mas o 1, ele não é um conjunto que é subconjunto do conjunto U. E o conjunto que tem o elemento 1, ele é um subconjunto do conjunto T? Aí é verdade. Por quê? Porque no conjunto T, eu tenho um elemento que é o 1. Então, um conjunto qualquer que tem o elemento 1, ele é um subconjunto do conjunto T. Porque todo elemento desse conjunto, que é o 1, também é elemento do T. E o conjunto que tem o elemento 1, ele é um subconjunto do conjunto S? Aí é falso. Por quê? Porque no conjunto S, eu não tenho o elemento 1. Eu tenho um conjunto que tem como único elemento o elemento 1. Mas eu não tenho o elemento 1. E T é um subconjunto estrito do conjunto R? É verdade. Por quê? Porque todo elemento de T, o 1, por exemplo, ele pertence a T e pertence a R. O 3, ele pertence a T e pertence a R. E o π pertence a T e pertence a R. E o conjunto que tem o elemento 1, ele pertence ao conjunto S? Aí, isso é uma pegadinha. Porque você pode pensar, o conjunto nunca pertence a um outro conjunto. O pertencimento é uma relação entre elementos e conjuntos. Mas nesse caso, é verdade. Por quê? Porque no conjunto S, eu tenho um elemento dele, que é o conjunto que tem o elemento 1. Então, nesse caso, esse conjunto que tem o elemento 1, ele é um elemento do conjunto S. Então, isso vai ser verdade. E o vazio, ele é um subconjunto do conjunto S? Também é verdade. Lembre, o conjunto vazio, ele é um subconjunto de qualquer conjunto. Então, vai ser sempre verdade isso. E o T, ele é um subconjunto do conjunto U? Falso. Porque, apesar do elemento 1 estar no conjunto T e estar no conjunto U, o elemento 3, ele está no conjunto T, mas não está no conjunto U. Tem um elemento lá, que é um elemento 3, dentro de um outro elemento que é um conjunto. Mas eu não tenho esse elemento 3 sozinho, ali, nesse mesmo nível. Então, é falso. E T pertence a U? Aí você pode pensar, peraí, T é um conjunto e U é um conjunto. E o professor falou que sempre o pertencimento é entre elementos e conjuntos. Só que, nesse caso, o T, a gente sabe que ele é um conjunto, né? Que tem os elementos 1, 13π. E esse conjunto que tem os elementos 1, 13π, ele é um elemento, sim, do conjunto U. Então, isso é uma verdade. E T não pertence a R? Também é verdade. Por quê? Porque ele não pertence, porque o T é um conjunto. Então, isso vai ser falso, né? Então, como o T não pertence a R, essa afirmação vai ser verdadeira. Por outro lado, se eu tenho T é um subconjunto de R, isso vai ser verdade. Por quê? Porque todo elemento de T também é elemento de R. E, por último, eu posso dizer que S é o subconjunto do conjunto que tem os elementos 1, 3, 9 e 10. Falso. Por quê? Porque o S tem um elemento lá que é um conjunto que tem o elemento 1. E esse conjunto que tem o elemento 1 não está nesse segundo conjunto aí, que tem quatro elementos, que é o conjunto que tem o elemento 1, o 3, o 9 e o 10. Então, isso vai ser falso. E esse foi o nosso primeiro vídeo de exercícios sobre teoria de conjuntos, onde nós vimos principalmente a parte de subconjunto e pertencimento. No próximo vídeo, vamos fazer exercícios sobre as operações em conjuntos. Até o próximo vídeo.